Começa agora mais uma edição do podcast Conexão Freire. Bom dia pessoal e ouvintes, estou aqui hoje com a Gabriela, meu nome é Climac Júnior e este é o nosso podcast. Esta é a mais nova forma de comunicação da equipe gestora da Escola Municipal Paulo Freire, do interior de São Paulo. O podcast terá uma edição a cada 15 dias. Aqui vamos aproveitar para divulgar últimas notícias sobre a escola, novos projetos, campanhas e vamos aproveitar para tirar dúvidas da comunidade também. As dúvidas poderão ser enviadas pelo WhatsApp da escola, e-mail ou pelas nossas redes sociais. Neste primeiro episódio, estamos aqui com a diretora Marcela e a professora Maria Júlia, para sanar algumas dúvidas de como serão desenvolvidas as atividades escolares durante a pandemia. Bom dia pessoal, sou a Maria Júlia, professora do primeiro e segundo anos, e é muito bom estar aqui com vocês hoje. Bom dia, eu sou a Marcela e eu sou a diretora da Escola Municipal Paulo Freire, e é ótimo estar com vocês. Bom dia, eu sou a Gabriela. Para começar, a pandemia do coronavírus pegou todos de surpresa. Acredito que a área da educação foi uma das mais afetadas pelo grande número de pessoas envolvidas nessa instituição. Como a equipe de gestão está atuando perante esses imprevistos? Primeiramente, eu gostaria de pontuar que em nossa escola priorizamos uma gestão democrática. Isso significa que desejamos a participação de todos, incluindo os pais, alunos, professores e funcionários, nos debates que irão nos auxiliar nas tomadas de decisões. Sabemos que este momento é muito delicado e precisamos nos reinventar para manter a relação com os colaboradores e com a comunidade. Inclusive, a ideia de criar um podcast para a comunidade veio como uma forma de mantê-los informados sobre o projeto e as campanhas da escola. Também vamos aproveitar esse espaço para divulgar informações sobre a vacinação na comunidade. Você pontuou o uso da gestão democrática. Para explicar para o público que talvez não conheça esse termo, de maneira resumida, o que seria a gestão democrática? Vamos lá. A gestão democrática se baseia em uma organização mais horizontal, com debates e diálogos. A participação de todos os envolvidos é de extrema importância. Pois é por meio da participação da comunidade, dos estudantes e dos funcionários que nós conseguimos entender os fatores sociais, culturais, externos e internos que influenciam a vivência escolar. Além disso, a escola deve ser transparente. Ou seja, qualquer decisão em ação tomada ou implantada na escola tem que ser de conhecimento de todos. No nosso caso, essa comunicação vem ocorrendo por meio das redes sociais e pelo site da escola, onde toda a nossa equipe está à disposição para auxiliar quem precisar. Sim, sim. E a gente percebe, por meio da sua fala, que a base de tudo está na comunicação. Sim, é importante destacar que a comunicação está presente no momento de se expressar. Mas, para o sistema fluir, é necessário saber ouvir. A partilha é fundamental para a gestão entender o contexto de cada aluno e conseguir planejar e orientar os próximos passos. Tem uma frase que eu gosto muito que diz, A gente só é na relação com o outro. Então, além de saber ouvir e se posicionar, é necessário estar sempre sendo empático com os colegas e buscando a boa e agradável convivência. Sim. E outro ponto é que as mudanças no ambiente escolar são evidentes. O cotidiano da escola já está em transformação. O que isso significa para um futuro retorno das aulas presenciais? Obviamente, as situações mudaram muito devido à pandemia e todos os cuidados que devem ser tomados para se evitar o contágio. Com isso, tivemos que nos reinventar a forma de se portar, até se vestir de ocupar o espaço. A cultura escolar também vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Sim, sim. Eu acho importante a gente conversar sobre isso. Pois a cultura escolar já está em constante mutação, mesmo sem a pandemia. Sim, a cultura escolar é um item particular de casa e instituição, pois ela é diretamente influenciada por alguns fatores instituintes, como quem está envolvido, ou seja, pais, professores, alunos e funcionários. Os discursos e as linguagens, que seriam os modos com a comunicação e o diálogo ocorre. A própria instituição escolar e a proposta de sistema educativo. E as práticas, que seriam as ações propostas e incentivadas que vão se consolidando no cotidiano. Além disso, existem os fatores instituídos, que são baseados nas leis e nas diretrizes dos órgãos oficiais. O uso do álcool em gel e de novas plataformas para aprendizagem, por exemplo, já podem ser consideradas mudanças na cultura escolar. E falando nessas mudanças que vêm acontecendo na escola, vocês podem nos contar um pouco dessa nova rotina e comunicação com alunos e pais? Como que a escola vem se organizando nisso? Então, de início, nós pensamos em abrir uma rede social para a instituição, no caso, o Facebook, pois assim poderíamos compartilhar as diretrizes que a Prefeitura e o Governo de São Paulo estavam tomando. E, claro, falar como que a nossa escola estava se organizando para a entrega de atividades impressas, além das cestas básicas, que eram de uso da merenda. Assim que o Governo se responsabilizou pela entrega de um chip para aparelhos celulares, para os alunos acessarem as atividades remotas, nós pensamos em expandir essa comunicação entre escola e comunidade, e então criar grupos de WhatsApp por turmas. Assim, nós, professores, teríamos um contato maior com as crianças, podendo enviar atividades via mensagem para aqueles pais que têm condições de imprimir em casa, tirar dúvidas das tarefas e enviar comunicados. E foi de grande ajuda esse recurso. Ainda há aqueles pais e responsáveis que optam pela retirada de atividades na escola. Vão a cada 15 dias buscar e devolver as atividades, em horários pré-determinados, para respeitar as medidas de segurança. Com a equipe trabalhando de forma escalonada, conseguimos sempre atender aos pais e alunos. Foi muito bom, porque dentro da secretaria, dois funcionários ficaram exclusivos para atender às demandas do Facebook, postando comunicados e respondendo às famílias. Além de sempre enviar questionários para manter a escola informada sobre a situação da família, como perda de familiares e grau de parentesco dos alunos. Perguntas sobre alimentação e trabalho. Tudo isso para fazer o melhor acolhimento possível às famílias e às crianças, já que são questões que influenciam diretamente no ensino aprendizado das crianças e, em questões emocionais, deverão ser trabalhadas no presencial. Pelo visto, as famílias estão abraçando essa situação e participando das tomadas de decisões junto com a escola, né? Sem dúvida, o papel da comunidade é fundamental e eu tenho ficado muito contente com o resultado de toda essa mobilização. Nós sabemos que o chip que o governo deu para as famílias nem sempre é eficiente. Mesmo assim, a participação dos pais via Facebook e WhatsApp é boa. Eles respondem os questionários, ligam na escola, se informam. Aqueles casos que só de forma presencial conseguimos contato, ainda assim temos notícias a cada 15 dias, nas entregas de atividades de seu trabalho, uma vez no mês. No pacote das atividades, já enviamos questionários quando tem e a ficha com as sugestões, queixas, comentários, em geral, para que a gente consiga proporcionar um bom atendimento à família. E como vem sendo feita a avaliação dos alunos? Falar em avaliação como uma atividade específica, como fazemos em sala de aula, não é uma realidade hoje. O que temos feito junto com a gestão é analisar o desenvolvimento que a criança vem mostrando nas atividades, analisar as dificuldades dos avanços, se há ou não o direcionamento dos pais, e depois estabelecer um máximo e um mínimo, como nota para lançarmos no sistema. Ou seja, ao final do trimestre, estipulamos uma nota mínima para aqueles que entregaram algumas atividades e um máximo para aqueles que entregaram todas as atividades. Evitamos ao máximo que haja alguma reprovação. Mas claro, aqueles que não entregaram nada, a gente busca conversar com a família, entender o que está acontecendo, elaborar alternativas, tudo baseado na comunicação, antes de bater o martelo. Que ótimo! Muito bom ver que a comunicação com a família é sempre alternativa para decisões que a escola toma. Mas me conta, como está funcionando a relação entre gestão e professor? Mesmo com o grupo do WhatsApp da gestão em professores, que sempre está ativo com tudo o que vem acontecendo no dia a dia, temos as reuniões pedagógicas semanais com os professores e coordenadores pedagógicos, atualizando o nosso planejamento, alinhando com os especialistas, compartilhando o que os pais vêm conversando com a gestão, sobre o que andou movimentando o Facebook e as devolutivas dos questionários enviados às famílias. Assim como está sendo a comunicação e auxílio pelo WhatsApp da sala e devoluções das atividades. Claro que nessas reuniões também compartilhamos nossas aflições e sentimentos. É um momento muito delicado e de muito trabalho. A carga emocional é gigante. E acho muito importante frisar que a gestão em professores respeita os respectivos horários de trabalho, mesmo sendo uma tarefa difícil estando em teletrabalho. Sem dúvida, sem dúvida. Essa pandemia nos trouxe uma carga emocional e de pressão muito grande. Administrar nosso tempo para o trabalho e para o pessoal nunca foi tão difícil como agora. Parece que estabelecer limites para nossa própria rotina virou uma guerra. Exato. E agora estamos caminhando para o final da nossa conversa de hoje. Mas gostaria de agradecer por compartilharem conosco um pouco de como vem sendo a rotina da Escola Municipal Paulo Freire. Sem dúvida, a gestão em consonância com a comunidade e os profissionais que constituem a escola faz a diferença. Não é uma realidade para todas as escolas. O alinhamento que vocês vêm fazendo por meio das redes sociais, diálogos e acolhimento com a família terá um impacto muito grande lá na frente. Podem ter certeza. Nós agradecemos pelo espaço aberto para a partilha do nosso trabalho. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, pessoal. E até a próxima roda de conversa. E até a próxima roda de conversa.